Bom, na videoaula anterior, aprendemos a instalar o banco de dados 11G, agora nós iremos aprender a instalar o SQL Developer, que é a ferramenta de gerenciamento do banco de dados que você pode utilizar não só para o 11G, mas para outras versões também. Então, assim como foi para baixar o Oracle 11G, nós iremos também baixar a ferramenta de lá do site, vamos vir aqui em Download, Ferramentas de Desenvolvimento, SQL Developer. Vamos aceitar os termos de licença. Aqui ele informa uma versão de plataforma Windows 64 bits com Java JDK já incluído. Eu uso o Java JDK com a versão 8. Eu gosto da versão sem o JDK instalado, então eu vou utilizar essa daqui, que pega tanto no 32 como no 64. Vamos clicar em Download. Ele vai pedir para logar novamente. Download iniciado, porém para utilizar o SQL Developer, é preciso também ter o JDK instalado na sua máquina. Então, vamos em Download e vamos aqui em Java SE e selecionar essa opção Java Plataforma Vamos selecionar aqui os termos de licença, vamos aceitar e selecionar a nossa plataforma. No meu caso, é o Windows 64 bits. Vamos clicar aqui em Download. E também foi iniciado o download do Java. Bom, pessoal, vamos abrir aqui as nossas pastas. Vamos selecionar aqui primeiro o JDK. Primeiro nós vamos instalar o JDK. Uma instalação também muito simples. Vamos selecionar a tela inicial do Java. Vamos clicar em Avançar. Avançar. Extraindo o instalador. Caso você não saiba qual é a plataforma da sua máquina, se é o Windows 32 ou 64, você pode clicar com o botão direito no menu computador, que lá você conseguirá ver qual é a versão do seu sistema operacional. No meu caso aqui, é o Windows 8 e o sistema operacional instalado é 64 bits. Vamos clicar em Próximo. E agora ele está instalando o Java. A instalação está sendo concluída. Bom, recebemos aqui a nossa tela de conclusão. A instalação foi bem sucedida. E agora nós vamos para o SQL Developer. Aqui está o SQL. Compactado. Vamos extrair. A instalação do SQL é muito mais simples. Você só precisa extrair a pasta e copiar ela para um diretório da sua máquina. Eu prefiro colocar no C dois pontos. Finalizando aqui a instalação. Já está concluindo. Bom, extraído. Aqui ele criou a pastinha. Eu vou copiar. Eu vou jogar aqui no C da minha máquina. Cópia concluída. Vamos acessar a pasta. E aqui está o aplicativo do SQL Developer. Eu vou criar um atalho. Paralho de trabalho. Vamos enviar aqui paralho de trabalho. E vamos iniciá-lo. No momento da primeira inicialização, ele pede o caminho do JDK. Então, você vem aqui em Browse. E navega até a pasta onde está instalado o JDK da sua máquina. No caso, eu instalei aqui. Você só precisa selecionar a pasta JDK. E está pronto a instalação do SQL Developer. Ele vai iniciar. Uma ferramenta extraordinária que a Oracle disponibiliza. Free. Você não paga nada por ela. Essa é a primeira mensagem. Ele pergunta se a gente deseja importar de alguma outra versão. Não. Não temos nada instalado. Finalizando. Bom, recebemos a mensagem aqui de permitir gerar relatórios automáticos e para serem enviados para a Oracle. Eu desmarco. Vamos confirmar. E aqui está a nossa ferramenta de trabalho. Onde iremos criar nossas tabelas. Onde iremos dropar. Manusear. Logo de começo, eu já vou te mostrar aqui como se conectar com o nosso banco de dados que a gente acabou de criar na nossa primeira videoaula. Vamos adicionar aqui uma nova conexão. Ele mostra essa tela aqui. Vemos que não temos nenhuma conexão. Vamos dar um nome a ela. Então, vamos colocar aqui o nome do nosso banco de dados. Vamos colocar aqui mercadinho. O nome do usuário lá do system. A senha. Bom, aqui no host é o local host da sua máquina. Você tanto pode colocar o local host como você pode colocar 127.0.0.1. Não vai influenciar porque todos os dois apontam para a sua máquina local. O SID é EXE, que é a nossa versão Express Edition. Vamos testar, ver se está funcionando. Com sucesso. Vamos salvar. Ele já direcionou aqui. E vamos conectar. Opa, a senha. Sem a senha, não tem como conectar. Prontinho. Nosso banco de dados está pronto para ser manuseado. Então, na próxima videoaula, já vou te ensinar conceitos novos. Até a próxima videoaula. Fiquem com Deus. Tchau.